Boa noite, registrar a rodoviazinha, rodoviazinha de Uberlândia, vai seguir direto, 3 quilômetros, dá uma pegar 0,50, já sentindo São Paulo. Bom, né? 591 quilômetros para São Paulo. Está desancegado aqui, pelo menos esse trechinho que nós foi é bem tranquilo, cidade tranquila, muita área verde aí para todos lados. Tem muito prédio, é só um prédio aqui na cara do bloco. Já vamos pegar a rodovia, já estamos perto da rodovia. Olha lá, você não vê o fim lá. Ali é a divisa? É nada, é a divisa. É a pontinha, né? É. Olha o carro na roda, fica meio assim, radar. Parece que é a divisa, não é? De São Paulo, Minas? É a divisa lá, São Paulo, está sendo 21 anos, primeiro a vez do que é 21 anos. Ah, então nós estamos perto já, então nós estamos praticamente em Franca, já que é quase 50. Ou não é a divisa ainda? Acho que é, 50 por hora, cheio de radar ainda. Divisa de Minas. Olha o quarto aqui. Minas Gerais com São Paulo. 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 Holdьте deh. tem duas divisas para Brasília, vai ter essa divisa e essa divisa de Goiás estamos saindo de Minas e chegando em São Paulo agora só mais de 450, só isso para chegar em São Paulo, mais nada boa viagem, boa viagem boa viagem para nós os radazinhos aí, não sei quanto é por hora é, eu vou passar de 50 né, que eu não sei bom, agora estamos no território paulista já estamos no território paulista agora, estamos na nossa terra agora, é mais de Minas estamos na terra